Seja, 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 seja Sanjamo san Svaku noć i dan Imamo dobar plan Jer srce kada daš Bude mnogo veće Puno sreće I cijelo svijek je naš Onekad Jutubar 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 Juteru Jutubar 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 Kako daесть Daura do Spinning to the sound Life's a world laut peoring around Daura do Spinning going fast Life's a top Spin Again Izb 있� twain past Próximo dia Eu sonho, eu danço, eu penso, eu creio E nesta vida sim, eu espero Boomerang, të qi duvesh, o galt bumem serme Du spasif, o habata Het këtana, boomerang, të qi duvesh O galt bumem serme Du spasif, o habata Tu këtana, të qi duvesh Tio, mei, táoza Flesht, të rau, të 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 rau O, 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 o. Eu, a liga na piscina, eu, a maior, eu, a maior, eu, a maior, eu, a minha minha sonha, eu, a minha sonha, eu, como uma cometa, eu, a voz do meu coração. Tylko siłą naszych serc, możemy coś zbudować, zanim się zgubimy gdzieś, podnieśmy nasze głowy, zróbmy razy mały krok, bo cel jest bardzo biz... Música 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 Se procurar por você Não esqueça Se inscrever E vejo Speak up, I'm gonna sit now Speed up, I'm coming back from home Keep up, keep up, keep up now Speak up, I'm gonna sit, don't mean much I just need you to know Say it alright A boo-do-do. É um bom, bem, tão bonito, tanto a garota, É um bom, Então a água é um panache, É um bom, 3 horas mais deAR. Esse foi o espaço, E esse foi o tempo, Estavam para dançar, Estavam nosücke das vidas. Dancin' through life No prostorio e brema, não é sempre paz A vida não está, e não se eu zna Hey, 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 la-la, love me, baby La-la, love me, baby Hey, 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 la-la, love me, baby Cause I really like to love you too Here we go Love me now Só 마지막 Stai Later Don't lash Don't lose �� e E E E E E aí